Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje eu já acordei e quis fazer o meu pão de Cristo. Já tem a receita aqui que nós ensinamos, né? Minha mãe veio aqui e fez o pão de Cristo aqui em casa. E hoje eu já tinha o fermento, né? Acabei fazendo de novo o pão de Cristo, mas eu quis testar na minha batedeira planetária, né? Pra ver se dava certo também. Depois, se vocês quiserem, posso comentar aqui com vocês também se deu certo, pra não ter que ficar sovando, né? Mas apesar que é uma massa bem fácil de mexer, então não tem problema se você não tem a batedeira planetária. E hoje, gente, é domingo e aí eu quis fazer uma sobremesa diferente esses dias. Eu estava vendo num canal aqui e aí eu vi uma sobremesa que fizeram com tapioca granulada, leite condensado, leite de coco, e aí eu vou mostrar pra vocês. Então eu quero mostrar aqui pra vocês também como que é essa receita, tá? É a primeira vez que eu estou fazendo, mas eu acredito que vai ficar bem gostoso. Então eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai usar. E tem que ser aquela tapioca granulada, tá? Ela não pode ser aquela que a gente usa mesmo pra usar em frigideira. Não é aquela, tá? Ela chama tapioca granulada. Vocês vão ver que tá escrito granulada aqui embaixo. Então nós vamos fazer essa receita aqui hoje e aí eu vou gravando pra vocês. Deixa eu mostrar de pertinho aqui a tapioca pra vocês, olha. É aquela tapioca que é granulada, tá vendo? Ela tem uns grãozinhos. E aí, ó, tá vendo? Ela vem escrita assim, ó, tapioca granulada, tá bom? Essa aqui acho que eu paguei 11 ou 12, se eu não me engano. Ela tem 500 gramas. Então a gente vai usar a tapioca granulada, o coco ralado, creme de leite, um vidrinho de leite de coco, 200 ml, e uma caixinha de leite condensado, e duas xícaras de leite quente fervendo. Eu vou colocar fervendo. Na receita fala morno, mas como é pra hidratar a tapioca, eu prefiro colocar ele já bem quente, que eu acho que vai amolecer mais rápido a tapioca, tá? Então aqui a gente vai colocar duas xícaras de leite, tá? Nós vamos colocar duas xícaras de leite. Eu usei essa xícara aqui minha, olha. Ela tem 200 ml, tá? E aí eu coloquei no micro-ondas, mas pode ser também numa panela, né? Pra você ir fazendo direto no fogo. Então nós vamos colocar o leite aqui, ó. Já caiu um pouquinho da minha tapioca aqui que eu fui mostrar pra vocês. Mas não tem problema. Então eu vou colocar duas xícaras de leite morno. Ou fervendo, né? A minha aqui tá fervendo. Vou deixar aqui na descrição pra vocês também os ingredientes que a gente tá usando, tá? Vai uma xícara de tapioca. Eu vou usar a mesma medida aqui da minha do leite. Eu vou usar ela de tapioca. Então uma xícara de tapioca. Agora a gente mexe um pouco aqui. E vamos deixar essa tapioca hidratar nesse leite morno aqui, tá bom? Aí a hora que ela hidratar, aí a gente acrescenta os outros ingredientes. De vez em quando, olha, é só vir aqui, mexer mais um pouquinho. E já tá começando a hidratar bem, olha. Já tá ficando maiorzinha a tapioca. Vou deixar mais um tempo aqui. Enquanto a tapioca tá ali hidratando, eu quero mostrar pra vocês a minha horta, gente. Eu já plantei tanta coisa naquela minha horta. Quem não sabe do que eu tô falando, que é novo aqui no canal. Eu já tenho um vídeo mostrando como que eu fiz a minha horta aqui em casa, tá? Não moro em sítio, chakras, nada, tá bom? É em casa mesmo, nós fizemos uma horta suspensa. Aí eu vou deixar o link aqui pra vocês embaixo, caso você queira ver como que foi feita essa horta, tá bom? Então aí eu plantei já muita coisa nessa horta. E agora eu tirei tudo. Aí eu mexi bem a terra, coloquei adubo, né? Coloquei esterco. E aí eu plantei só salsinha, cebolinha, alface, rúcula, almeirão. E aí eu quero mostrar pra vocês. Então vamos lá que eu vou mostrar enquanto a nossa tapioca tá ali hidratando. Olha, pessoal, essa aqui é a minha horta, olha. Eu coloquei sombrite aqui, porque a minha gata tava subindo aqui nas caixas, onde eu tava plantando minhas verduras, né? Então aí a gente colocou esse sombrite aqui. E é até bom que protege mais as verduras. E aqui, olha, eu mostrei lá no Instagram pra vocês. Quem segue lá no Instagram deve ter visto, né? Aqui eu replantei a minha cebolinha. Replantei. Então eu tenho essa caixa todinha de isopor aqui, só com salsinha e cebolinha. Aí essa aqui são mudinhas novas, ó. De salsinha. Essas aqui eu replantei. Eu uso bastante tempero, então eu gosto de vir aqui buscar fresquinha, né? Olha. Aqui eu plantei a minha hortelã, porque eu tinha uma caixa e ela espalha muito bem, né? Então aí eu plantei num vazinho. Algumas pegaram, ó. Mas algumas já secaram. Então vamos ver se vai dar certo. Aí aqui eu plantei alface. Essa alface aqui é a alface crespa. É, crespa não, a roxa, né? Alface roxa. Aqui eu coloquei algumas salsinhas também, porque não coube tudo nessa caixa. Então eu plantei salsinha. Aqui é outro tipo de alface. Eu não sei muito bem se é aquela americana. Ai, gente, não vou saber dizer, tá? Mas é alface. Aí eu plantei salsinha aqui também, ó. Salsinha. Nessa outra caixa também é um outro tipo de alface. Aí eu varguendo aqui a sombrite. Então esse aqui é outro tipo de alface, né? Que eu mostrei. Essa aqui eu acho que é aquela americana, se eu não me engano. Olha. E todas as caixas eu plantei um pouquinho de... Salsinha também, ó. Que sobrou da... Quando eu replantei, tá vendo? Acho que isso aqui é um pezinho de tomate que tá nascendo aqui, ó. Aqui tem... Como chama? Rúcula. Esse aqui é rúcula. Plantei alguns pezinhos de rúcula. E esse é almeirão. Meu marido que ama almeirão. Ele que come mais. Então eu plantei alguns almeirão. E plantei também couve. A couve, ela cresce bastante. Então eu não sei se vai ficar muito bom aqui, mas... Aí eu plantei. Vou pegando as folhinhas de vez em quando também. Aí essa é a minha horta, gente. Pra quem não viu, né? E atualizando vocês aí como que tá. Agora. Eu amo ter essa hortinha aqui em casa, gente. Eu acho tão, assim, gostoso você poder ir lá, molhar, até o plantar mesmo, né? Colher ali verduras fresquinhas, assim, o agrotóxico. As crianças vira e mexe, tão lá mexendo na horta, sabe? E eu já plantei tanta coisa aqui, gente. Tanta coisa. Já plantei açafrão, já teve pimentão, já teve pimenta, morango. Gente, até quiabo eu plantei ali. De vez em quando eu pegava uns três, quatro, sabe? Fazia refogado. Já teve babosa, já teve alface, né? Rúcula. Já tive bastante aqueles peixinhos, sabe? Aquela folha de peixinho também, já tive. Nossa, a gente teve uma variedade de tomate. E isso a gente vai aprendendo, né? A mexer. Eu gosto muito dessa parte, assim, de plantar e ver, né? O alimento ali crescendo e você poder comer aquele alimento. Eu gosto muito. Então, essa horta que a gente fez aqui em casa foi muito legal. E eu, vira e mexe, tô mudando ali as coisas ali da horta, sabe? E é muito legal. Então, assim, e agora também com os preços super altos, né? Nos mercados aí das verduras, dos legumes. Já tive cenoura, gente, também. Já tive cenoura. Beterraba, já plantei. Tem coisas que não vai muito bem ali na horta, né? Mas tem coisas que é mais pra experiência mesmo, né? Ver como que funciona, como que é que é plantar aquele alimento. Mas é bem legal. Então, assim, eu limpei tudo ali, arrumei, tive que cobrir por causa da minha gata. Que descobriu ali, né? A horta. Porque ela é mais alta, então ela não fica vendo. Mas um dia ela subiu, aprendeu. Aí ela não parava mais de subir. Aí eu fiz esse coberto aí com esse sombrite. Aí ficou bem legal. Porque também protege, né? Do sol forte ali em cima das verduras. Então, foi bem legal. Então, gente, ó, já hidratou aqui, ó, a nossa tapioca. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. E agora a gente vai acrescentar os outros ingredientes. Olha, pessoal, como que ficou aqui, ó, a tapioca. Bem hidratada. Agora a gente vai colocar aqui o creme de leite. O leite de coco. E o leite condensado, tá? Então, é só acrescentar. Não tem ordem, não. Pra você colocar. Eu acredito que agora esses ingredientes, agora vão hidratar mais ainda a tapioca. Então, porque são líquidos, né? Mais líquidos. Aí vai hidratando. Acho que aqui, ó, gente, hidratando, acho que ficou uns 5 e 20 minutos, viu? Com o leite. Agora, vamos acrescentar o creme de leite. No vídeo que eu vi, nossa, eu acho que foi um vídeo da Tamara, ela grava vídeo aqui no YouTube. Porque eu tinha visto essa receita num vídeo do canal, acho que é Chico Abelha. Mas ele posta tantos vídeos e longos vídeos, então não é específico sobre a sobremesa. Aí eu não achei o vídeo dele. Aí eu pesquisei de novo. Aí eu achei esse no canal da Tamara. Ela faz receitas, né? E aí eu peguei nesse canal. Então, eu tô fazendo o dela. Eu lembro que no canal do Chico Abelha era um pouquinho mais. E é meio pacotinho da tapioca. Pronto, agora vamos acrescentar aqui o leite conectado. E eu fico assistindo os vídeos aqui no YouTube, né? Os canais que eu gosto de assistir. E aí algum canal faz alguma receita, gente, eu morro de vontade de fazer. Esses dias eu fiz um macarrão também com atum, que eu assisti lá no canal da Delícias da Lia. Ah, gente, eu tenho uns canais aí que eu amo assistir, sabe? E aí tudo que o pessoal vai fazendo lá no canal eu tenho vontade de experimentar. Às vezes o meu marido manda algumas receitas no WhatsApp também pra mim. Ele fica vendo da vontade, né? Aí a gente vai e faz. E aí... Pronto, gente. Agora eu já mexi aqui bem. Agora a gente vai colocar na geladeira. Vou colocar um papel filme aqui. A gente vai colocar na geladeira. E já tá pronto. Aí a hora que gelar bem, aí eu vou deixar bem geladinho. Aí eu só venho pra colocar o coco aqui em cima. Eu já vi gente que coloca coco aqui na massa também. Mas eu vou deixar pra usar só em cima, tá bom? Pessoal, já tirei da geladeira. Deixei três horas na geladeira, tá? Agora eu vou tirar aqui o papel filme. E agora eu vou colocar o coco ralado. Ah, deixa eu... Antes de colocar o coco, deixa eu só mostrar pra vocês como ficou firminho, ó. Tá vendo? Que ele não desce, ele ficou bem firminho, tá? Agora... Acrescentar o coco. Agora eu vou ver como que ficou a consistência. Olha, bem cremoso. Deixa eu provar aqui um pouco. Deixa eu ver como que ficou. Hum... Ficou muito gostoso, viu? Muito gostoso. Ficou com gostinho do leite de coco também. E tem os grãozinhos, né? Que não desmancharam. Ele só hidratou da tapioca. Então você sente o grãozinho aqui da tapioca, ó. Ficou muito bom. Gente, já comi aqui, provei. Gostei bastante. Você também pode colocar um pouquinho de leite condensado em cima, assim, pra decorar, né? E ele fica com aquele docinho fora, né, da sobremesa. Ele fica um docinho mesmo em cima. Fica bonito pra decorar e dá aquele gostinho do leite condensado também. Eu gostei bastante dessa receita, gente. Também espero muito que vocês tenham gostado aqui de assistir o vídeo, tá bom? Se você puder, deixa um like, comente aqui. Se você é novo por aqui também, se inscreva e seja muito bem-vindo, tá? Um beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!